Tânia está grávida de 38 semanas. À espera de um menino, ela conta que assim que soube da campanha de vacinação contra a gripe, fez questão de se vacinar. Ah, porque eu acho muito importante, né, para a mãe e principalmente para proteger seu filho. Acho que toda obrigação da mãe é cuidar do seu filho, então tem que tomar, né. Este é o primeiro ano que as gestantes fazem parte da população alvo da campanha. Foram incluídas também as crianças com idade entre seis meses e dois anos e ainda profissionais da saúde. Aqui na Unidade de Saúde da Mulher, que fica no Jardim Planalto, as gestantes que vêm para o atendimento pré-natal são orientadas a receberem a vacina contra a gripe. De acordo com a enfermeira da unidade, o índice de rejeição à vacina este ano está bastante baixo comparado ao ano passado. Nessa campanha, o índice de negação está muito baixo de se negar a tomar a vacina. Por dia, são vacinadas em média só nesta unidade de saúde 20 gestantes. Mesmo assim, até o início da semana, apenas 39,39% das gestantes alvos da campanha tinham sido imunizadas. Entre os profissionais da saúde, 61,17%. Já as crianças, 67,35% apenas foram vacinadas. E entre as pessoas com 60 anos ou mais, 71,29% procuraram pela vacina. De acordo com a enfermeira, as grávidas não precisam ter receios de tomar a vacina contra a gripe. Fazer essa falsa associação de que às vezes toma a vacina e o resfriado logo em seguida é devido à vacina. As pessoas estão mais conscientizadas da importância para ela e para o bebê dessa vacina, nesse momento agora que está chegando o inverno. À espera do primeiro filho, Tânia dá exemplo de cuidados com a própria saúde e também com a vida que carrega no ventre. Que vim vacinar assim e tomar, porque é importante, né? Mãe, você tem que se preocupar com o seu filho desde quando está na barriga, né? A vacina da gripe, ela é indicada em qualquer idade gestacional, então desde o início até o final da gestação, justamente porque a gestação é um momento que a mulher fica mais vulnerável, né? Se o sistema de defesa talvez esteja um pouco mais debilitado e essa época do inverno é uma época muito propícia.